Opa galera, canal do Reginária com mais um vídeo exclusivo e agora patrocinado, viu pai? Respeita! Primeiro patrocínio do canal, pessoal, é a Power Oficial, eu deixei o link do Instagram deles aqui na descrição, beleza? Quem quiser dar um salve lá, a gente vai agradecer. Galera, vamos lá, hoje o MC Marques e o Caio Nogue postaram os stories, né? Mostrando que tá tendo uma gravação de videoclipe deles dois lá na Mansão Maromba, mano. Eu vou colocar aqui todos os detalhes dessa gravação pra vocês, beleza? Já deixa seu like aí e se inscreve no canal, doidão, tamo junto. Já fiz minhas compras hoje, ó lá. Bebeu o tênis do Lelê aqui na Tatuapé. Fala aí, Brunão. Só projetão monstro, eu venho aqui só fazendo projeto, né filho? Mas não para. Desafofo aí, tem novidade. Vambora. Tatuapé conceito, rapaziada. Pode vir. Família, o clipe hoje é com monstros, viu? Só o céu, ó. A música tá pesada, tamo aqui hoje no Toguro na Mansão, vamos gravar um clipão nessa laje. Vai ser foda demais. Fala. Acompanha aí, ó. Vai vendo. Jotei, jotei também. Mostra aí, o Naive. Chama. Aí, ó. Os caras na chave já. Aquele jeitão. Break total. E o clip já tá, ó lá, o drone já tá até no ar, ó. Vai vendo. Ó o drone lá, ó. Tá porra. Ui! Chegamos. Mais um dia de gravação. Ui! Brabo. Só os brabo. Você é louco? Hit, hit da quebrada, hein? Se liga, hein? Gravação, gravação, galerinha aí, ó. Brabo. Virão, cara. E é o que? Os caras brabo. Vamos juntos. Só os bons. Mais uma hitzada. Começamos, hein? Dá um salve aí, família. Flipada. Sim! Só vó. Galera, o pintor Marombra se manifestou nos stores, né? Ele disse que tá com coach novo. Inclusive, pegou um novo protocolo. Aparentemente, ele não vai ser mais acompanhado pela galera da Growth, hein? Dá uma olhadinha. Fala, galera. Boa noite. Já estou em casa. Muito contente. Fui lá ver a maninha que fez aniversariante, a Laren. Mano, tenho amizade com ela há um milhão. Muito tempo. E hoje tira um tempinho pra ela ir lá rever também. Comemorar o aniversário dela. E também rever a galera do sertanejo, né? Toda a galera aí. Mano, 100% nota mil. A galera tem um carinho por mim. Nunca eu vou mudar minha essência, né? Jamais irei mudar minha essência de onde eu vim. Dentro da periferia do sertanejo. Entende? Então, tenho um enorme carinho por essa galera. E... Novidade. Tão novidade, tão novidade pra vocês. É isso aí, galera. A novidade é o seguinte. Hoje, pela manhã, meu coach já mandou meu protocolo novo. Tudo certinho. Minha dieta. E também estarei... Já comecei, na verdade, essa semana. Tratar a pele e as espinhas, certo? E que eu vi aí também pelo último vídeo que eu postei. A galera comentou muito para tomar cuidado. Então, eu já estou me tratando, galera. Certo? E meu coach também já me deu um feedback. Para melhorar. E tudo está dentro do protocolo, galera. Cuidar da pele. Cuidar das espinhas e tudo mais. Certo? Então, estou muito contente. Muito feliz. Amanhã, eu já vou fazer robin, jejum, cardio e tudo mais. Meu. Estou muito contente com esse novo protocolo. Acompanha. Só vem a evolução. Estou muito contente pela evolução. E bora para cima. Que é poucas, tio. Bom, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Parece que o Toguro vai entrar de cabeça no funk esse ano. Qual é a opinião de vocês? Você acha que está no caminho certo? Que ele tem que continuar? Na última vez, deu problema. Espero que não dê de novo. Vamos torcer para essa molecadinha estourar também. O JC, o DF, o Feijuca. Os moleque é legal. Vamos que vamos. Toguro. 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 Toguro.